Oi GG, eita de novo né, GG agora é do acordeão lá, como é que é o nome aquele bagulho, é GG dos teclados Ai vai, tá na rocha agora né DJ, então solta o, solta a batida aí ó GG Portugal Oi 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 Novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no palo do pai Cai, 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 cai É o WMJK na aquecimento, tá com a traca Que que rebola? Vai na dança, bala, bala, essa buzafa Que que rebola? Vai na dança, bala, bala, essa buzafa Joga pro tranque e não se acrém Empina pro tranque e toma, toma, toma Empina pro tranque e toma, toma, toma Empina pro tranque e toma, 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 toma Empina pro tranque e toma Empina pro tranque e toma, 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 toma Pote, tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo uma linha, com as amiguinha, pagando marquinha Assim fica bom, assim tá demais, joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no palo do pai Pai, jogando pra cima, rebola no clima, espina a menina, despenca e cai Cai, 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 cai É o WMJK na aquecimento, tá com a traca Cê tá novinha, que camovada